Olá pessoal, deficiência cristal, ela que não nasceu, mandaram matá-la, mas eu não tenho coragem, vê se pode, matar só porque é deficiente, e ela faz tudo, brinca, alimenta normal, interage com a gente, como pode a gente matar, olha que gracinha, cristal, não é? Vem cristal, vem, dá um pouco de dó porque o corpo dela, depois que ela cresceu parece que pesa um pouco, mas ela é feliz, olha só, não é cristal, vem, vem cristal, vem, Maggie, vem cristal, e a Maggie morre de ciúme dela, ó, ela morre de ciúme, Maggie, não sei o porquê, mas ela tem muito ciúme dela, Maggie, Ah, 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 ah!